Como ter o selo de verificação no Instagram? Confira até o fim esse vídeo para saber como. Se você ainda não viu o vídeo review do Smartwatch AK76, clica no link para você entrar e ver o review completo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativa as notificações. Todas as pessoas que desejam ter mais destaque no Instagram, procuram ter o selo de verificação, que é aquele azul ao lado da foto e do nome no perfil do usuário. Esse ícone indica que aquela conta tem maior relevância e também mais importância. Outra coisa importante é para garantir que a conta não é falsa, mas sim verdadeira e se destaca. Para quem tem uma empresa e utiliza a rede social, ajuda a ter melhor visibilidade. Para quem é artista e famoso, indica que aquela conta é oficial. Então é algo bem importante. Há algum tempo, somente os usuários que possuíam muitos seguidores podiam ter o selo. Instagram liberou para todo mundo, porém é preciso saber ativar o modo. Para começar, você precisa aceitar os termos de serviço e diretrizes da comunidade da rede social. Depois disso, a empresa vai fazer a verificação dos seus documentos e informações, para ter a comprovação de que realmente a conta é oficial e séria. Para obter a verificação, siga os passos a seguir. Número 1, acesse as informações da sua conta, indo em configurações. Depois clique em conta e solicitar verificação. E por fim, preencha os campos com as informações e envie os seus documentos em anexo. Depois disso, é só esperar a análise do Instagram, para saber se você foi aprovado ou não para ter a garantia da empresa. Lembrando que não é garantia do que você vai receber esse selo. Mas não custa tentar. Se você ainda não participa do grupo do Tecnodroid no Telegram, clica no link que eu deixei na descrição e faça parte agora mesmo. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima!